É dia de festa e nem mesmo a chuva foi capaz de dispersar a fila imensa formada no Largo do Planetário. O motivo? Aniversário da feira mais universitária de Santa Maria. Toda semana eu fico só esperando quando tem a folha de feira, porque eu amo sempre comprar um pastelzinho aqui. E não tem como não comprar, porque é saindo do meu centro, é caminho pra ir pra casa, então a gente passa aqui e fica na tentação, sabe? É muito bom. Toda quinta-feira, nosso dia sagrado, a gente vem aqui, a gente come um pastelzinho e toma um suquinho verde. Todo sagrado. Sim, eu venho toda quinta comer um pastelzinho. Eu gosto bastante também dos produtos orgânicos, do artesanato. Estudo no CCSH, que é o prédio aqui em frente, então eu sempre passo por aqui e tô ansiosa pelo bolo. E falando em bolo, um metro dele foi servido gratuitamente pra quem foi prestigiar a data. Ao longo desses seis anos, a Polifeira reforçou seu compromisso com a produção de alimentos saudáveis e também com a agricultura familiar. Desde 2018, o projeto já movimentou cerca de dois milhões e meio de reais através das feiras livres. Valor que ajuda diretamente as 30 famílias que toda semana expõem para a comunidade aquilo que produzem de melhor. E eu ainda acho que esse valor é subestimado, esse valor vai além disso. Esse é um valor que circula na economia local. Essas famílias, eles compram, eles gastam em Santa Maria, eles gastam na região. Então, é pra ver a importância que tem de um município que daqui a pouco tá apoiando uma feira livre, uma iniciativa a exemplo dessas. E de feiras, o seu André entende muito bem. Ele é o produtor mais antigo do projeto e lembra com carinho de como tudo começou. Desde o início da ideia do professor, eu participei. Quando o professor teve a ideia, era eu e o professor. Eu tava fazendo na época o curso técnico em fruticultura e ele era meu professor. E nessas conversas de corredores, ele convidou pra fazer parte e convidar os agricultores pra formar uma feira. Pra dona Tânia, a polifeira é uma forma de garantir aquela renda extra no fim do mês. A gente consegue, né, aos pouquinhos, quando tem mais movimento, a gente consegue mais. Quando tem esses incentivos da polifeira também, a gente consegue tirar. Além de ser uma terapia pra quem tá aposentado agora, isso aqui é uma terapia, né. A gente consegue, né, aos pouquinhos, quando tem mais movimento, a gente consegue mais. Então, eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar.